Bala trocada não dói, não dói, não dói não Bala trocada não dói, não dói não, não dói não Se é balado, tem que ser balada Vou pra frente, meu amigo, outro vai pra sua parada Quem tá tirando aqui é seu pedinho Sou balado, sou do morro, voando seu caminho Bala trocada não dói, não dói não, não dói não Bala trocada não dói, não dói não, não dói não Pra ser malandro, tem que ser balada Vou pra frente, meu amigo, outro vai pra sua parada Quem tá tirando aqui é seu pedinho Quem tá tirando aqui é seu pedinho Sabe a malandragem? Sabe a malandragem? Olha, parceiro, tu não sabe o que eu passei Olha, parceiro, tu não sabe o que eu passei Eu fui no lodo, eu fui na lama Fui de o seu pedinho Não há batalha, sem luta ao seu lado eu sempre estarei Ele é Zé Pretinho aqui em qualquer lugar Ele é Zé Pretinho aqui em qualquer lugar Oi, tenha fé no seu Zé Pretinho que eu nunca vou te abandonar É isso que o Zé Pretinho fala Olha, parceiro, tu não sabe o que eu passei Olha, parceiro, tu não sabe o que eu passei Eu fui no lodo, eu fui na lama Fui de o seu pedinho, eu voltei na uma batalha Sem luta ao seu lado eu sempre estarei Ele é Zé Pretinho aqui em qualquer lugar Ele é Zé Pretinho aqui em qualquer lugar Oi, tenha fé no Zé Pretinho que ele nunca vai te abandonar Quando eu morrer, me entrei no caixão Sete quilos de maconha só pra eu subir doidão Pegue no papel e tire o prateado Aperta bem fininho e está pronto, seu baseado Quando eu nasci, foi mamando na cegonha A minha mamadeira era dez quilos de maconha Você que fez trato com o malandro Que trato feio, não volta atrás Você que fez trato com o malandro Que trato feio, não volta atrás Você que fez trato com o malandro Que trato feio, não volta atrás Você que fez trato com o malandro Que trato feio, não volta atrás Que trato feio, não volta atrás Você que fez trato com o malandro Olha o Zé Pretinho Chamou né parceiro, mandou uma lenta pra mim Olha o Zé Pretinho E foi você quem falou Que me conhecia e eu não ia aguentar Mas foi você Foi você quem falou Que eu era fraco E eu iria fraquejar Mas olha Olha o que eu vou falar Estou todo esse tempo limpo E não quero me sujar Eu sei, eu sei Eu sei que as provações vão chegar Não há batalha sem luta Eu tô aqui pra provar Mas foi você Foi você quem falou Que me conhecia e eu não ia aguentar Mas foi você Foi você quem falou Que eu era fraco E iria fraquejar Mas olha Qual é o que eu vou falar Estou todo esse tempo limpo E não quero me sujar Eu sei, eu sei Eu sei que as provações vão chegar Não há batalha sem luta Eu tô aqui pra provar Sabe a malandragem Tava sentado no muro Fumando bagulho A polícia chegou Ouviu o bagulho pro alto Saiu o banho Tá te ver e pegou Tava sentado no muro Fumando bagulho A polícia chegou Ouviu o bagulho pro alto Saiu o banho Saiu o banho Ouvi o que? Ove tiroteio Houve confusão Bateu na porta o camurão Olha só o recado, seu Zé, muitos homens, por amor, vivem a vagar, mulheres também não se dão valor e vivem a vagar, então muita mulher que não dá valor o que ela é e muitos homens também que não dão valor o que ele é também e ficam chorando por amor que não merece, então a gente canta assim, por amor você vive a vagar, com uma estrada sem uma direção, por amor vocês vivem a vagar, por uma estrada sem uma direção, você deu seu amor pra ela, Zé, e ela te pagou. Foi com ingratidão, você deu seu amor pra ela, Zé, e ela te pagou. Foi com ingratidão, por amor você vive a vagar, com uma estrada sem uma direção, por amor você vive a vagar, com uma estrada sem uma direção, você deu seu amor pra ela, Zé, e ela te pagou. Foi com ingratidão, você deu seu amor pra ela, Zé, e ela te pagou. Foi com ingratidão, quem é esse Exu que gira no terreiro? E se não fosse a malandragem, eu tava preso na cadeia. Se não fosse a malandragem, eu tava preso na cadeia. Foi com ingratidão, você deu seu amor pra ela, Zé, e ela te pagou. Preto, 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 pretinho meu. Ele é malandro, vagabundo, macorreiro, mas é meu. Ele é malandro, vagabundo, macorreiro, mas é meu. Ele é malandro, vagabundo, macorreiro, mas é meu. Esse ponto quer dizer o quê? Todo mundo fala que o Zé Pretinho é malandro, vagabundo, que ele é maconheiro, que ele é tudo de ruim. E esse ponto diz o quê? Mesmo ele sendo tudo de ruim, ele é nosso. Não importa o que falam dele, ele é nosso. Então, preto, 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 pretinho, preto, 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 preto. Ele é malandro, vagabundo, 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 vagabundo. Esse é uma ladrade, estávado, acertando o Brasil. Quando eu fui na polícia, me deu uma porrada, todo mundo ouviu. Estávado, acertando o Brasil. Quando veio a polícia, me deu uma porrada, todo mundo ouviu. Seu barra, eu sou trabalhador. O dinheiro que eu falei não dá pra comer, a mulher do Senhor Não dá pra comer, se eu pago, eu sou trabalhador O dinheiro que eu falei não dá pra comer, a mulher do Senhor Estava, estava, acertou no Brasil Quando veio a polícia me deu uma porrada, todo mundo ouviu Estava, estava, acertou no Brasil Quando veio a polícia me deu uma porrada, todo mundo ouviu Seu guarda, eu sou trabalhador O dinheiro que eu tenho não dá pra comer, a mulher do Senhor Seu guarda, eu sou trabalhador O dinheiro que eu tenho não dá pra comer, a mulher do Senhor Joguei meu limão pro alto, aparei com canivete Joguei meu limão pro alto, aparei com canivete Oi, em conversa de malandro, otário não se mete Em conversa de malandro, otário não se mete Oi, se quiser me ver, vai no cabaré Se quiser me ver, vai no cabaré Eu tô sentado numa mesa, odiado de mulher Tô sentado numa mesa, odiado de mulher Joguei meu limão pro alto, aparei com carivete Joguei meu limão pro alto, aparei com carivete Nem conversa de malandro, otário não se mete Nem conversa de malandro, otário não se mete Se quiser me ver, vai no cabaré Se quiser me ver, vai no cabaré Eu tô sentado numa mesa, odiado de mulher Tô sentado numa mesa, odiado de mulher Lá no morro sim Que é lugar de tira onda Lá no morro sim Que é lugar de tira onda Bebendo cerveja, fumando cigarro E jogando ronda Bebendo cerveja, fumando cigarro E jogando ronda Que é lugar de tira onda Lá no morro sim Que é lugar de tira onda Bebendo cerveja, fumando cigarro E jogando ronda Bebendo cerveja, fumando cigarro A polícia me prendeu, delegado me soltou Mas deixou de prender malandro pra prender trabalhador Deixou de prender malandro pra prender trabalhador A polícia me prendeu, delegado me soldou A polícia me prendeu, delegado me soldou Deixou de prender malandro pra prender trabalhador Deixou de prender malandro pra prender trabalhador Samba lá atrás Tá, eu aprendo o lixo, Andrei Quando veio a notícia que a minha secreta era o homem sem mim Mas eu tava, tava, fez o meu xadrez Quando veio a sentença que a minha secreta era o homem sem mim Eu dei pulo pro alto e quase desmaiei Pensando naquela pretinha que eu tanto amei Eu dei pulo pro alto e quase desmaiei Pensando naquela pretinha que desmaiei A sorte era minha, sabe por quê? Domingo, quando ela ia me visitar Botava a boquinha na grade para me beijar Estava preso, estava preso no xadrez Quando veio a notícia que a minha secreta era o homem sem mim Eu dei pulo pro alto e quase desmaiei Pensando naquela pretinha que eu tanto amei Pensando naquela pretinha que eu tanto amei Eu dei pulo pro alto e quase desmaiei Se não fosse a malandragem Se não fosse a malandragem Eu tava preso na cadeia Se não fosse a malandragem Eu tava preso na cadeia Salve Salve O rei da boemia, o rei do carteado Salve Você vai fazer o caminhador Pra trazer o patato que você precisa Pra trazer a saúde também Quem tem mulher, respeita Quem tem mulher, respeita Quem tem mulher, respeita Respeita Só as mulheres e as mulheres respeitam seus homens Isso é ser malandro Morri com sete facadas Por uma mulher Nem hoje onde eu tô do lado de cá Eu ia voltar pra buscar ela A perdão dói Perdão dói Tem que perdoar Tem que passar pro lado de cá E fazer o trabalhador da forma correta Zeto não nasceu assim Viu né? Acabou de confirmar Foi essa mulher que provocou teu fim Zeto não nasceu assim Acabou de falar Foi essa mulher que provocou teu fim A culpa foi daquela bandida Que com seu feitiço destruiu a sua vida Porque com amor ele só pensava em vagar Com uma estrada sem uma direção Ele deu amor pra ela Zé E ela só pagou Foi com ingratidão Você deu seu amor pra ela Zé Ela que pagou foi com ingratidão Todo ponto em fundamento viu? É mal de amor É mal de amor Seu Zé bebe todas Por causa do seu amor É mal de amor É mal de amor Seu Zé bebe todas Por causa do seu amor Amanheceu e ele foi pra casa Todo embreagado por causa do grande amor Todo embreagado por causa do grande amor Amanheceu e ele foi pra casa Todo embreagado por causa do grande amor É mal de amor É mal de amor É mal de amor Zé bebe todas Pra curar a sua dor É mal de amor É mal de amor É mal de amor Zé bebe todas Pra curar a sua dor Vamos, Andrade.